O mundo dos jogos de anime mudou pra sempre com o lançamento de Dragon Ball Sparking Zero. Mas tendo em vista os jogos passados, você sabe quais foram os piores e melhores jogos de Dragon Ball? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo jogando todos os jogos de Dragon Ball, do pior ao melhor. Mas nesse vídeo, inspirado no meu grande amigo Tekaze, que eu recomendo muito que você passe no canal dele e veja o que ele fez com esse tema, eu vou estar jogando do pior ao melhor flop e do pior ao melhor hype do jogo de Dragon Ball. E assim como a série mesmo de jogando o pior ao melhor, nesse vídeo os jogos que eu vou estar jogando vão ser inspirados nas notas do site Metacritic, que é um site onde os críticos dão notas para os jogos. Mas enfim, já comentei qual o seu jogo favorito de Dragon Ball, seja um jogo flopado ou um jogo bem hypado, e já vai deixando seu like e se inscrevendo porque eu te garanto que esse canal é de qualidade, pode confiar. Aproveita que você já se inscreveu e se não for pedir demais, assina ou seja membro desse canal que vai me apoiar muito. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então deixa um hype nesse vídeo que já vai ajudar demais. Mas bom, sem mais enrolação, vambora. Bom, pra começar eu vou deixar mais esclarecido o seguinte, jogos de Dragon Ball tem sempre altos e baixos, mas nesse caso eu vou jogar o pior e melhor jogo flopado a partir da nota do Metacritic. O jogo mais flopado que tivemos com a pior nota do Metacritic é o Dragon Ball Z Ultimate de Encaixe. Ele foi tanto flopado na nota do Metacritic em si, quanto também pelo público e crítica. Então vamos jogar essa pedrada e tentar aproveitar o máximo possível desse jogo, porque realmente ele não tem nada de bom. Estamos aqui no melhor jogo... Não, tô zoando, deixa eu pular logo essa merda aqui. Bom, estamos aqui no Dragon Ball Z Ultimate de Encaixe. Cara, esse jogo aqui, ele é muito bonito, a louca do jogo é muito foda. Tinha tudo pra... No talto, pra cacete. Esse jogo tinha tudo pra ser tipo assim, um puta jogaço, tá ligado? Mas tipo, ele errou em praticamente tudo. Hoje em dia se eu for pegar esse jogo aqui, além de ultrapassado, que ele realmente tá ultrapassado, é... É literalmente um jogo muito feio, tanto esteticamente quanto o modo da gameplay, tá ligado? Eu não vou fazer o modo história, porque eu já tinha feito no jogando o melhor ao pior, e também é uma história muito longa, é bem entediante em si. Vamos fazer só uma batalha, eu até ia entrar no Hero Mode, que é um modo onde você cria o seu personagem, mas o TK já fez esse Hero Mode, e eu não acho justo fazer esse tipo de coisa. Então vamos no Battle Mode aqui, só pra vocês verem como é que é a gameplay desse bagulho, porque você literalmente vai jogar a gameplay inteira com isso aqui. Eu vou no normal, né, porque pelo amor de Deus, o difícil desse jogo aqui é simplesmente muito difícil. Eu vou selecionar... Olha o Gohanzinho, que foda. Não tem a forma base dele, isso é tipo, bizarro, porque o Raging Blast 1 e o 2, que são os jogos inspirados... Que o Raging Blast inspirou, tem, tá ligado? Só que aqui não tem. Então vamos com o Godita mesmo. Qual roupinha que a gente tem? Vamos com a roupa 1 mesmo, em fé. Olha, aqui a gente tem como mudar os nossos ataques, o Super Cameram é me errar, e vamos mudar pro Final Flash mesmo. É isso. Contra, sei lá, eu vi o Gotenks ali, eu acho que ia ser legal fazer uma luta de fusões, pelo menos pra fazer sentido também, tá ligado? Mas, ó, tem como escolher a roupa 2 dele também, que é amarelinha, mas meio que dane-se. Vamos com a base normal dele. Eita, calma que eu selecionei uma skill ali, que provavelmente não sei, tá ligado? Pode dar merda. Vamos selecionar randonicamente as coisas e vamos embora nesse daqui. Mas, ó, tipo, o jogo é literalmente Rage Game Blast, só que com gráfico ultra realista, tá ligado? Pra ser totalmente diferente dessas coisas, sei lá, essa tela de carregamento aqui, que na teoria era pra ser muito divertido, mas só é chato pra caramba mesmo. Você tem que ficar batendo isso aqui pra você ganhar essas cápsulas que você provavelmente vai utilizar no jogo. Mas, ó, é hora da última Fusion Battle, prepare pra tomar uns cacete, pai. Aí tá aqui, tá ligado? Tipo, você vai lutar como se fosse uma Cinematic, né? Aqui, ó, eu não tô clicando nada, eu literalmente não tô fazendo nada. Ó, vamos lá, agora eu consigo mexer, né, ó. Tô mexendo, ó, vou ir pro lado aqui, ó. Se eu quiser bater nele, vai ter que fazer, ó, uma ação, olha, olha que bizarro. Aí eu selecionei o X, tá ligado? Ele conseguiu defender. Olha lá, eu selecionei o triângulo, eu tomei o cacete, tá ligado? Tipo, é um bagulho totalmente diferente, é muito estranho. Sabe o que isso aqui me lembra? O Dragon Ball Legends, que você, tipo, é obrigada... Meu Deus, tô tomando um pau pro Gotenks. Isso me lembra o Dragon Ball Legends, que, tipo assim, você literalmente tem que adivinhar o que o seu amigo tá... Tipo, o seu amigo é foda. Seu inimigo tá que nem a gente bater, tá ligado? Ó, selecionei o triângulo. Aí, ó, consegui bater, ó. Nice, aí, ó, agora eu tô fazendo um combo sinistro nele aqui, ó. Vou terminar de matar esse cara aqui. Porque, assim, você simplesmente... Você seleciona o negócio e não clica mais, pô, eu não tô clicando mais. Acho que carregar a energia é a mesma coisa, ó. Selecionar o poder. Não sei como é que você faz o poderzinho. O jogo não te ensina. É, eu usei o meu boost ali, ó. Aí, ó, acertei um poderzinho ali. Mas, tipo assim, eu não sei como é que faz os ataques, ó. Setinha pra baixo, mais o R pra cima, ó. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu não sei se é porque eu tô na forma Ultimate ali, tá ligado? Lá em cima. Mas, ó, terminou de carregar, eu acho. Ficar tacando a energia ali, ó. Eu consigo carregar a energia? Não consigo. Defendi? Não def... O quê? Eu cliquei no triângulo. Oxi, eu cliquei no triângulo. Era pra... O triângulo não, o Y. Oxi. Eu tô apanhando pro Gotenks, mano. E, tipo, é muito... É muito insana a dificuldade pra você jogar essa parada aqui, velho. Olha isso. Então, carrega a energia aí, meu cria. Acertei, né? Pelo amor de Deus, ó. Ah, pelo amor de Deus. Você não vai me bater, não. Aí... O quê? Ele acertou! Oxi. Aí, ó. Nice. Agora eu acertei. Tá, o bagulho é ficar lançando ele pra longe. Enquanto eu, tipo assim, arranco o maior dano possível. Que é, literalmente, só o combo inteiro disso aqui. Mas não tem graça. Eu não consigo movimentar. Eu não consigo fazer nada, tá ligado? Mas, ó. Ali no cantinho, tem, tipo assim, o... O soquinho e tal, que eu consigo utilizar. Mas, ó. O Zage Mode. Vai usar isso daqui. Eu acho que eu tenho cargo suficiente pra fazer isso. Então, eu vou lançar o R pra cima. E eu não consigo fazer ele pra cima. Eu não sei o porquê. Ah lá. Ele lançou o bagulho. Eu errei. Eu não sei como. Eu quero usar o meu ataque. Eu quero usar o meu super câmera me errar. Mas, eu não consigo. Ele usou e eu não consigo usar. E, se eu não me engano, esse é um ultimate. Pô, interceptar, ué. Foda-se. Aí, ó. Consegui até transportar o ataque dele. E tá uma animação. Eu não sei o que eu vou fazer. É pra ficar segurando... É, pra ficar clicando o Y o máximo que eu puder. Eu ganhei isso aqui. E foi a cara do gostito, do nada. Ó, vou lançar nele aqui, ó. Eu quero fazer os meus ataques. Mas, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo fazer os meus ataques. Eu consegui fazer. Consegui. Eu não sei. Eu só apertei aqui e foi. Se eu acertei, eu já não sei. A animação não... Mostrou, mostrou, mostrou. Nice. Acertei. Split Riot. 12 mil de dano que eu lancei nele. Null! Tá, isso é foda. Olha a destruição que ficou no cenário. Isso é muito legal, tá ligado? Aí, ó. Essa porra é muito foda, cara. Tá, e agora? Agora eu quero fazer o meu ataque aqui, ó. Eu não consigo fazer ele de novo. Porque, provavelmente, eu não tenho kill suficiente. Mas, ó. Eita, ele desviou. Oxi. Aí, eu vou fazer o ataque... Aquele bagulhete de novo. Ele conseguiu defender. Oxi. Aí, levei. Vamos ver se eu acerto. Nice. Acertei. Acho que eu só levei ele pra longe. Vamos ver se eu consigo carregar energia pelo menos o suficiente pra lançar um ataque, ó. Acertei? Não. Levei. Não consigo me recuperar. Legal. Muito foda. Deixa eu ver se eu não sei o quanto de vida que eu tenho. Eu sei que eu tô no amarelinho. Quer dizer que eu tô com pouca vida. Ah! A vida é aquela... 4.800 de dano, cara. Tá, o que eu vou fazer? Aí, acertei. Nice. Eu quero fazer um ataque, cara. Só que eu não consigo fazer um ataque. Aí, eu fiz o supercâmer me errar. Nice. Caralho, muito foda. A minha vida tá com 25.000. E a dele tá com 3.000 só. Se eu acertar, eu acho que eu mato ele. Não sei. Ele tentou segurar. Eu não sei se eu vou ganhar ou se eu tenho que... Que? 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 Tá me tirando, cara? Puxa. Eu não entendi nada do que aconteceu aqui agora. Matei, ó. Toma. Cacetei ele na porrada. Mano, eu não entendi nada. Eu simplesmente não entendi nada do que aconteceu nessa batalha. Mas, enfim. Eu ganhei com 47% de vida, aparentemente. Não sei. Não entendi. Não entendi nada. Enfim. Vamos pro próximo jogo, velho. Bom, e o melhor jogo flopado que nós temos da franquia Tenkaist é simplesmente Dragon Ball Z Budokai Tenkaist 3. E aí você me pergunta. Mas, Raider, como o Tenkaist 3 é o jogo mais flopado de Dragon Ball, sendo que ele é simplesmente o melhor de todos os tempos? Primeiro que esse pensamento é bem burro. E segundo, Dragon Ball Budokai Tenkaist 3, lançado em 2007, ele teve poucas vendas e foi pouco hypado na época. Não só pelo console do Xbox 360 ter sido lançado naquele ano, mas como também outros jogos que seriam muito melhores do que ele. E o Playstation 2 também já estava em queda daquela época. Obviamente isso daqui não aconteceu no Brasil, mas a gente está falando do mundo inteiro. E o que conta exatamente o mundo? Por ser um jogo flopado, ele entra aqui nessa lista como o melhor jogo flopado de todos os tempos de Dragon Ball. Mas enfim, vambora jogar isso daqui logo de uma vez. E bom, estamos aqui no Dragon Ball Z Budokai Tenkaist 3. Pra muitos, o melhor jogo de Dragon Ball. Mas infelizmente, pela história e por tudo que a gente já está ligado, pelo que eu acabei comentando também. Esse aqui é um jogo muito flopado, pelo menos pra época. Hoje em dia a gente, tipo assim, por causa da pirataria e tudo mais, era um jogo muito foda e etc. Só que, tipo assim, na época ele vendeu ok, mas por conta do Xbox 360, Playstation 3 já ter sido lançado, ele ficou muito pra trás. E, obviamente, vieram outros jogos, como Dragon Ball Racing Blast 1, Dragon Ball Final Vest, Battle of Z. Enfim, vamos fazer aqui um B1 contra o computador. Vou só com o personagem mesmo, acho que não compensa colocar 5x5 não, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E o jogo travou! Aí voltou, nice. Provavelmente na gameplay vai travar, porque esse jogo, não sei, ele é muito 880. Tem vídeo meu que, tipo assim, ele roda lisinho, sem problema nenhum. Mas do nada ele começa a travar pra caramba, enfim. Só pra diferenciar um pouco, eu vou usar, sei lá, o Goku Super Saiyan 4... Mentira. Vou usar o Android Super 17, porque ele não tem no jogo normal, tá ligado? Ele não tem no jogo normal não, não tem no Sparky Zero, o negócio que eu fiquei muito puto. Porque, tipo, eu gosto desse personagem, eu gosto dele no Dragon Ball GT e não tinha no jogo. Mas, enfim, vamos colocar ele contra, sei lá, o Cooler. Não sei, foda-se, eu só vi o Cooler aqui e vai ele mesmo. Vamos aqui colocar um negócio aleatório e vambora jogar isso daqui. Provavelmente o jogo vai ter... Eu vou ter que mudar a situação do jogo, porque tá travando pra caramba. O emulador de Play 2 é a coisa mais inconsistente que eu já vi em toda a minha vida. Esse PC roda, sei lá, o Sparky Zero, mas roda o Tenkat 3, tá ligado? Nossa, olha o mapa que foi. Pega, mas pelo menos o jogo tá bonitinho, ó. Falar que ele não tá bonito é mentira, ó. Nice. Ah, olha esse cara, mano. Olha isso, cara. Já vou começar apanhando. Tipo assim, já não basta apanhar pra todo vídeo de, tipo assim, de collab que eu faço com... Ah, eu não sei fazer. Uxi, eu gastei um negócio meio livre sem querer. Ah, eu não sei. Ah, tá de sacanagem que eu vou perder pra CPU, mano. Isso aqui é muita putaria comigo. Ah, meu Deus do céu. Eu vou perder pra CPU. Não, calma lá, calma lá. Eu não consigo... Como é que eu faço o ataque? Aê, nice. Eu não sabia fazer o ataque, cara. Eu tava, tipo assim, eu tava viajando aqui achando que era igual... Olha esse, mano. Olha esse cara. Olha esse cara. Como é que faz? Ah, é, faz aqui o ataque, ó. Viajei, mano. Eu tô achando que é igual no... Eu tô achando que é igual no... Sparking mesmo. Ih, eu vou morrer. Sai fora. Para, 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 para. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Nem fudendo. Nem fudendo. Calma lá, calma lá. Erros técnicos, pessoal. Erros técnicos. É só pro vídeo ficar longo, entendeu? Vamos de novo. Calma lá. Meu Deus. Eu vou esperar a minha energia carregar aqui, ó. Ficar bem tranquilinho aqui do canto. Ai, ai, eu sou uma praga. Ai, cara, que susto. Sai fora daqui, cara. Puxa, o cara tá achando que ele é o Lukitsu, mano. Levei. Levei nada. O Kula tá achando que ele é o Lukitsu, tá ligado? Tipo assim, ele vai acertar tudo que ele lança de mim. Eu vou ficar atrás da linha telefônica aqui, ó. Se ele lançar um ataque de quê? É sacanagem. Não se preocupe, eu lanço. Quê? Ó. Ele tentando fazer o ataquezinho de mim. Nice. Ó, vou ficar atrás da casinha aqui, ó. Eu tô bem tranquilinho. Não, é tipo assim, o bagulho é ir com calma, tá ligado? Não. Ai, caramba. Não é com pressa. E acertar aqui, ó. Metralhadora nele, ó. Nice. Oito mil de dano. Fala de mim. Ó. Acertei uma barreira aqui sem querer. Nice. Olha, fala de mim. Ai, levei. Nevei nada. Ah, olha esse maluco, mano. Levanta. Ó, cansei ele. Nem fudendo que eu cansei ele. Ai. Nossa, ele jogou a armadilha do feiticeiro contra mim. Ai, eu errei. Faz o ataque. Matei. Não, matei. Matei. Nice. Nossa, eu tô até suando, gente. Pela voz de Deus. Enfim. Ganhei aqui com o Super 17. Que o pai aqui é craque da bola. Eu sou, sou muito bom. Mas, enfim. Brincadeiras à parte. Vamos voltar pra menuenciar. Bom, mas é aquela coisa. Pra ele estar, tipo assim, no mais hypado, quer dizer que esse jogo é muito bom. E se ele realmente é muito bom, é porque ele tem muita coisa. Além do Dragon Story, que é... Eu voltei o jogo. Puta que pariu. Tá, enfim. Além do Dragon Story, que é, tipo assim, literalmente o melhor modo de história que a gente tem. Melhor não. Acho que o melhor modo de história da série Budokai é o Dragon Ball Tenkaichi 2. Mas, enfim. A gente tem o Ultimate Battle, o Dragon World, que é o Tornei do Poder. O Tornei do Poder, o Tornei de Artes Sociais. Uma duela, a evolução, os treinos. Que a gente pode, literalmente, fazer o que a gente quiser aqui no treino. Ah, o Data Center. A gente tem, literalmente, muita coisa pra fazer nesse jogo. Porque ele tem um fator replay imensamente muito grande. Coisa que o Spark in Zero não tem. O Ultimate Tenkaichi, puta merda. Não tem de jeito nenhum. É, literalmente, um jogo perfeito de luta de Dragon Ball. Só que não é um jogo de Dragon Ball perfeito. Ele é um jogo de luta perfeito. De Playstation 2, entendeu? Depois disso aí a gente ignora. Mas é um jogo muito bom. Coisa que, tipo assim, outros jogos pecam pra caramba. Dragon Ball Spark in Zero, principalmente, pecou bastante nisso também. Mas se a gente vir aqui no modo Dragon Story, né? Que é o modo história de Dragon Ball. Tipo, é literalmente muito completinho. A gente tem, literalmente, todas as sagas direitinho. Principalmente a saga de Dragon Ball clássico. Coisa que não teve no Spark. A saga GT, principalmente. Que é muito bacana também. Não teve no jogo. Os Warifs, né? Que, tipo assim, são coisas expansivas que a gente teve da história. Mas não teve nem as sagas especiais. Foi só personagens que você comprava, tá ligado? Tipo, muito sem graça. Eu, pelo menos, não gostei desse tipo de coisa. Mas é algo que a gente tem aqui pra gente poder, sei lá, voltar e jogar. Porque, simplesmente, é muito divertido. O problema é que, tipo assim, em jogo, entendeu? Igual, você vai vir aqui em qualquer outro tipo de saga. É, tipo assim, muito genial. É muito divertidinho. Como eles implementam as coisas. E existem uns pequenos Warifs aqui. Não vai mudar o rumo da história. Igual muda no Spark in Zero. Mas é um negócio muito legal. Enfim, esse aqui é o Dragon Ball Ultimate Budokai Tenkaichi 3. É muito divertido. Muito bacana. Mas, infelizmente, por causa do que eu comentei. Ele fica no pior jogo hypado de Dragon Ball. E vamos, simplesmente, pros melhores. Enfim, vambora. E, bom, seguindo mais ou menos essa lógica. O pior jogo hypado de todos os tempos de Dragon Ball. É o Dragon Ball Z Raging Blast 2. Ele tá com uma nota de 57 no Metacritic. E, sim, ele é um jogo muito hypado. Até porque o Raging Blast 1 foi muito bom. E todo mundo esperava que o Raging Blast 2 seria um jogo muito épico. Ou, até mesmo, melhor que o Tenkaichi 3. O que, infelizmente, acabou não acontecendo. E ele aqui é o pior jogo hypado. Ou, pelo menos, o pior jogo mais hypado de Dragon Ball de todos os tempos. Até agora. E aqui está o melhor jogo de Dragon Ball Z. É o Z, né? Esse daqui. Enfim, o melhor jogo de Dragon Ball do Xbox 360 e Playstation 3. Eu acho ainda melhor do que o Dragon Ball Xenoverse 2. Ou Dragon Ball Raging Blast 2, né? Tá aqui. Pera, Dragon Ball Xenoverse 2 que eu falei? Enfim, Dragon Ball Xenoverse. Bom, da mesma forma que... Meu Deus, a música está muito alta nesse jogo. Vocês devem estar suave. Mas, enfim. Da mesma forma que o jogo que eu joguei do Ultimate Tenkaichi. Nunca eu pensei fazer um modo só que, na verdade, só batalha. Só que, tipo assim, com algumas consequências e tal. Exatamente como se fosse o modo de episódio que a gente tem no Dragon Ball Sparking Zero. Só que aqui no Raging Blast é bizarro isso. Parando pra analisar, tá ligado? É muito parecido. Mas, enfim. Vamos jogar aqui no Raging Blast a mesma coisa. Só que, como eu sou muito bom, vou botar no Very Strong aqui. Eu coloquei um boneco só pra não demorar muito, tá ligado? Se bem que as lutas são bem rapidinhas. Mas, enfim. Vou escolher um personagem bem meia-bunda mesmo. Tipo, o Tenchim Rain é muito bom, na verdade. Bom, vou selecionar aqui só de meme o Vegito. Sei lá, tanto faz. Na roupa 2, o Custom 3 dele. Deixa eu ver os ataques que ele tem. Tem algumas coisas que são bem relevantes que ele se jogou. Tipo, High Tencil. Porque você carrega aqui muito rápido. Só que eu não tenho outros tipos de poderes aqui, tá ligado? Então, deixa os padrões mesmo. Porque o que eu tenho mais poderzinho é na minha conta principal. Eu tô colocando na minha conta secundária, que é a do Raider. Porque a conta principal, tipo assim, eu literalmente desejo esse jogo 100%. Mas, sei lá. Só pra mostrar aqui mesmo como é que é nesse seu jogo. Tipo, você tem esses personagens bloqueados. E vamos lutar, sei lá, contra o Freeza na forma Master aqui, ó. Boladão. E botar aqui na Mac normal. Porque a gente vai destruir o planeta. Só pra vocês verem como é que é muito foda. E coisa que no Spark não tem explosões de planeta, tá? É um negócio bem interessante. Tipo assim, o Spark literalmente não tem muitos problemas com explosão. Mas, ó, pega. A roupinha é muito foda. O Freeza é muito puto. Porque a gente tem, tipo, um Sayajin fundido aqui, ó. Você já levanta e dá um socão aqui, ó. Eu te mostrei como é que faz o combo normal, ó. Eu cliquei... Eu cliquei o RB achando que eu tô no Spark que eu vou teletransportar pra trás do inimigo. Mano, sinistro isso, cara. Enfim. O bagulho é ficar batendo neles. Aí, ó. Nice. Oxe, defendeu. Eu esqueci onde é que defende esse jogo, cara. É que eu tô defendendo como se fosse no Spark, tá ligado? Olha isso. Eu tô apertando como se fosse no Spark, cara. Eu tô viajando aqui. Bom, é só deitar ele ali no chão. Mas, enfim. O bagulho é pular, ó. E bater no inimigo. Porque você quebra tanto a defesa dele. Enquanto você desliga o ataque que eu fiz aqui agora. Ai, eu... Meu Deus, eu errei. Eu errei. Nossa, eu tô jogando igual uma pereba aqui nesse jogo. Que eu joguei tanto Spark que eu tô, tipo assim, acostumado a jogar essa praga. Enfim, fazer o Big Bang aqui. Será que se eu fazer o Ultimate eu mato ele? Eu não tô querendo matar, tá ligado? Aí, ó. Carregar o Ki é muito rápido. Mas o bagulho é, tipo assim, ó. Acertar o Ultimate e explodir o planeta. Só não quero matar ele, tá ligado? Mas eu acho que aqui nesse jogo não explode o planeta. Eu não me lembro. Faz muito tempo que eu joguei isso aqui. Vamos só virar o Super Saiyajin que é a mesma parada. Você clica o RT e clica o X. Eu não sei se vocês viram ele no cantinho superior. E mata ele do mesmo jeito, ó. Toma. Com Final Camera Man, o jogo tá lagando. Do nada. Aí, ó. Apagamos a existência dele aqui, ó. Nice. É, e o planeta não explode, gente. Só eliminui ele da existência. Coisa que também não tem no Spark in Zero. Você não consegue fazer o inimigo virar pó. Mas, enfim. Vou jogar mais uma vez só com o personagem. Porque foi bem rapidinho. E não deu pra vocês verem muito bem como é que é a funcionalidade do jogo. Eu vou até colocar... Vou mostrar, na verdade. Vou nem fazer a batalha. Vou botar no modo treinamento. E mostrar pra vocês como é que exatamente funciona a gameplay desse jogo. E também pra eu relembrar, porque eu tinha esquecido. Mas, ó. Vamos escolher o Goku aqui, ó. Eu não tenho a roupa 7, que é a roupa mais daorinha dele. Enfim. Goku normal aqui. Nice. Vou escolher só mais um. Só pra vocês verem que dá pra trocar de personagem. O Trunks, eu gosto muito dele. Contra, sei lá, o Android 16. Só pra colocar eles aqui mesmo. Ó. Nice. Bonitinho. Aqui, ó. A gente já tá no modo treinamento, ó. Só pra mostrar. Você pula lá com o botãozinho e tal. Com o botão de... Com L1. L1. R2. L2. Você desce. Bate aqui no boneco normal. Faz seu combo. Pá. Master. Defende no mesmo botão que o Spark, ó. Que é o R1. Só que, tipo assim. Pra você teletransportar, é uma parada totalmente diferente, tá ligado? Mas, enfim. Pra você se transformar, você clica o R2. E aqui, ó. Com a setinha, você seleciona. Você clica o R2 e vai abrir a tela de você trocar o personagem. Com a setinha, você seleciona se você quer transformar ou não. E tem todas as animaçõezinhas. É, tipo assim, muito parecido com o Spark. Até porque o Spark pegou de referência tanto os Budokais, quanto esse daqui. Então, tipo, ó. Você pode transformar no Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2. Depende da quantia de que você tem. Ó. Ali no meu canto ali, ó. Esqueça. Você consegue ver o quanto que eu gasto com cada barrinha, tipo, de Super Saiyajin. Mas é sempre o mesmo. Não gasta muita coisa. E não muda nada. É mais estética mesmo. Até porque o dano, se eu não me engano, é o mesmo, ó. Um combo normal com o X, ó. Dá 2.383 de dano. Deixa eu ver com a forma base. Eu não me lembro como é que era. Tinha a diferença, tá ligado? Mas, ó. 2.383. Calma. Deixa eu bater de novo. É, aumenta só um tiquinho. Mas não é grande coisa, não. E tem a transformação instantânea. Que depois que você virar a forma, ó. Você consegue, tipo assim, instantaneamente se transformar. Pá! Do nada, mano. Muito foda. Enfim. Dá pra você fazer uns com muito da hora isso aqui. Voltar ao normal aqui. Beleza? Obviamente, você também tem outras coisinhas, né? Como o Kaioken, ó. Calma. Essa aqui é outra parada. O Kaioken fica pra baixo, ó. Tipo, muito foda, tá ligado? Você vira o Kaioken e o Super Saiyajin, só que aí desativa. Acho que aí tem um bug que tem como você deixar o Kaioken com o Super Saiyajin 3 também. Mas, enfim. Muito pica. Muito épico. Esse jogo aqui, tipo assim, ele é muito bem feito. Pra mim, tipo assim, o melhor jogo de PS3 e Xbox 360 de Dragon Ball. Porque ele é muito bem feito e só falta muito conteúdo. Por isso que ele acaba perdendo pro Raging Blast 1. Mas, na minha opinião, ele, sei lá. Ele tem um fator replay maior por causa de uma história dele, que é mais extenso. Mas, enfim. Muito foda isso daqui. Vou fazer um ataque de rush, ó. Não consegui. Ó, pega. Pega esse ataque aqui, ó. Toma. Receba. Receba. Que é aquele ataquezinho lá do Goku. Ultimate, se eu não me engano. Ou o rush dele no Spark in Zero. Mas, enfim. Muito foda. Muito épico. Eu gosto pra caralho desse jogo. Mas, enfim. Fica aqui atrás. Porque, infelizmente, não é o mais hypado de todos. Muito menos o melhorzinho que a gente tá tendo. Mas, vambora pra, obviamente, o jogo mais hypado de todos os tempos de Dragon Ball até agora. E, por fim. O melhor jogo de todos os tempos de Dragon Ball até então, considerado por muita gente. E o jogo mais hypado e melhor jogo hypado de todos os tempos de Dragon Ball até então. É o Dragon Ball Spark in Zero. Lançado há pouco tempo. E vamos jogar logo essa pedrada aqui. Porque, simplesmente, isso aqui é muito hype. E estamos aqui no Dragon Ball Spark in Zero. E eu deixei o jogo sem música. Finge que tá com uma música épica aí de fundo. Eu provavelmente devo ter colocado na edição. Mas, enfim. Pronto. Aí. Agora sim o jogo tá com musiquinha. Nice. Como se fosse grande coisa. Pega que intro foda. Mas, enfim. Vamos iniciar isso daqui logo. Bom, já estamos aqui no joguinho. Cara, o jogo tá bonito e tal. Eu tive que reduzir a qualidade gráfica aqui. Porque meu PC também não ajuda muito. A gente vai vir aqui no batalha e treinamento. Vamos fazer um batalhão. A primeira vez a gente consegue fazer uma batalha online aqui. Sem ter muitos problemas. Vamos partidas por jogadores mesmo. Vamos buscar uma sala. No mesmo ranking. Eu tô com o ranking muito abaixo. Eu não fiz nenhuma ranqueada até agora. Na verdade. Foda-se. Vamos fazer uma ranqueada aqui agora. Batida por ranking. Batalha PD. Batalha PD? Uma batalha individual. Sem limite de ranking. Calma. Não. O mesmo ranking. Se eu tomar um cacete é foda. Dois ou maior. Tanto faz. Vamos embora. Vamos ver se a gente acha. Cara. Tipo assim. Eu nunca fiz uma batalha de ranking nesse jogo. Vai ser a primeira vez. Principalmente aqui em vídeo. Eu acho que isso aqui é treino. Não entendi isso aqui. Colocar na sala do tempo. Sei lá. Eu selecionei a sala do tempo. Ele tá em branco aqui na minha tela. Não tô entendendo. Aí. Ó. Nice. O meu main. É o Gohan do futuro. Assim. Main entre aspas. Tá ligado? Eu jogo com ele e tal. Mas. É por causa das skillzinhas que ele tem. Não só porque eu gosto muito do personagem. Mas porque tipo. Ele tem um poderzinho muito bacanudo. Adversário encontrado. Eu vou tomar o cacete. Provavelmente. Mas vambora. Ó. Achou o adversário aqui. Provavelmente foi na minha salinha. Ó. Caralho. O custo dessa de 3. Viado. Que isso. Elias. Elias.x. Pega ele. Gohan. Essa sua versão não vai crescer e tal. É. Esse textinho aqui ó. Essas provavelmente já estão enjoadas de biela. Mas enfim. Ó. Pega. Raider. Bonitinho. Eu acho que eu tô mais assim. Eu tô mais Sparking Zero que esse cara. E eu acho que a partida caiu. Aí é foda. Ha. Aí me quebra né. Eu fiquei todo preparado aqui e tal. Ó. Vou bater aqui com o Gohan. Enquanto eu tô caçando a partida. Adversário encontrado é foda. Tá. Beleza. Ó. Pega. Contra o Vegito. Pega esse cara. Vamos. No sinistro. Tá com a foto do Godito. Os PCG4 ali. Ó. Eu vou. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Entendeu? Que é bater. E tentar ganhar desse cabo aqui ó. Eita porra. Aí ó. Ai. Eu vou tomar um cacete sinistro. Eita. Eu cliquei antes. Eu cliquei antes. Eu fui burro pra caramba. Ganhei. Nice. Vou carregar aqui totalmente. Nice. Acertar uma raseca aqui. Beleza. Acertamos eu acho né. Beleza. Ai. 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 Nice. Consegui fazer o counter aqui. E eu errei. Ai. Eu me errei. Morri. Eu tomei um cacete pro Gohan. Meu Deus. Calma lá. Calma lá. Primeira partida. Eu não sei se tem como pedir revanche. Caralho. Olha a foto do Vegito. Ai. Já vai ser a thumbnail desse vídeo. Quero nem saber. Tem como pedir revanche? Eu não sei. Tem ó. Vou pedir uma revanchezinha. Ó. Ele aceitou. Ah. A tela tá preta aqui. Aí. Nice. Aí. Assim. Eu falei que eu não era bom né. Eu acho que deve ter uma discrepância de personagem aqui. Eu não tenho certeza. Tá ligado? Mas enfim. Beleza. Nice. Agora acertar o combinho aqui. É a vida. A vida dele é muito mais insana que a minha. Tá ligado? Ah. Acertar isso aqui. Nice. Acertamos. Beleza. Ai. Eu não posso tomar muito dano aqui não. Nice. Beleza. Ai. Uhul. Uhul. Acertei. Nice. Que isso? Que que ele fez? Que que ele fez que eu não vi? Ele tá tipo assim. Ele não tomou nenhum golpe do que eu lancei. Caralho. Ele é muito bom mano. Ou eu vi dito que é muito roubado. Tá ligado? Eu não entendi. Foi nada. Sinceramente. Não entendi nada. Será que tem como pedir revanche de novo contra esse cara? Tem como pedir revanche de novo. Eu vou tomar outro cacete cara. Caralho. Eu vou tomar outra surra. Com o Gohan do futuro não dá mano. Esse boneco aqui. Ele acha que ele é muito mais fraco. Se for comparar tipo. Com personagens assim que são mais fortes na teoria. Nice. Acertei de novo. Beleza. Ok. O bagulho. É o ir com calma. Tá ligado? Errei. Falei pra ir com calma. Mas eu errei. Ai. Falei pra ir com calma. Mas eu errei. Ai. Levanta Gohan. Levanta Gohan. Ai. Aqui eu levei. Aqui eu já tomei gap. Aqui eu tomei gap pra car... Nossa. Tomei muito gap. Tomei gap pra caralho. Olha isso. Olha o gap que eu levei. Olha o gap que eu levei. Meu amigo. Sinistro. Não dá pra ir com Gohan do futuro. Nossa. Olha isso. É lindo. Esse jogo aqui é lindo. Mas eu sou horroroso. É a terceira thumbnail que eu tiro só nesse vídeo aqui. Mas enfim. Esse daqui é o Dragon Ball Spark In Zero. Você já deve estar sabendo pra caramba de como é que é esse jogo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui foi os vídeos de jogando do melhor ou pior hype. Pior ou melhor hype. Mas enfim. Foi isso daqui essa batalha. Mas enfim. Esse daqui foi o vídeo. Espero muitíssimo que você tenha gostado. Se você chegou até o final do vídeo. Deixa o like e hype aqui nesse vídeo. Se puder se inscreve aqui também. E por favor. Se não for muito incômodo. Seja membro aqui no canal. Que eu te garanto vai valer muito a pena. Você vai receber vídeos novos todos os dias. Ou pelo menos eu sempre vou tentar lançar os vídeos antecipadamente. Pra você poder assistir. Tanto também como o seu nome vai aparecer aqui na tela. Como esses nossos três membros aqui até o momento. Eu agradeço de coração a todos vocês. Mas é isso. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço. Vejo vocês em um próximo vídeo. E até mais. Um grande abraço.